Will Winslow Will Winslow era o pior garoto da vila. A condescendência de seu pai o havia mimado. Não regule o menino, dizia ele à mãe. Você esmagará toda a masculinidade dele. E assim, ele cresceu sendo o terror de seus vizinhos. Os velhos, os enfermos e os aleijados eram objetos especiais de sua alegria perversa. Certa vez, uma mulher muito pobre, curvada pela idade e fraquezas, foi ridicularizada por ele, enquanto saía, como de costume, com suas muletas, para tirar água do poço, perto de sua casa, que ficava ao lado da escola dele. Olhem para ela, dizia ele. Ela parece a letra S agora. E dava uma risada cruel, enquanto a seguia de perto, zumbando, imitando-a, o que não provocou nenhuma repreensão da parte dela. Um dia, porém, ela se virou e, olhando para ele com reprovação, disse, Vá para casa, criança, e leia a história de Eliseu e os dois ursos da floresta. Que vergonha, Will, disse Charles Mansfield. Pare de rir de seus infortunios. Ouvi minha avó dizer que essa senhora ficou assim por levar seu filho inválido tantas vezes no colo e cuidar dele noite e dia. Eu não me importo com o que a fez ficar assim, disse Will, mas eu não ficaria entre as pessoas se eu fosse tão feio. Olhe para ela. Que vergonha, disse Charles. Vergonha mesmo, disseram todos os meninos presentes. E para mostrar sua simpatia, vários deles avançaram para ajudar a pobre mulher, mas Charles Mansfield, o mais velho entre eles, e sempre um exemplo de nobreza e generosidade, foi o primeiro a dizer, Deixe-me pegar água para a senhora. E ele gentilmente pegou o balde da mão dela. Sua voz era trêmula e chorosa quando ela disse, Obrigada, meu querido menino. Deus permita que você nunca sofra de tais enfermidades. Se Deus nos ajuda, disse Charles, gentilmente, É o nosso dever e também um prazer para nós jovens ajudarmos. Um de nós trará água para a senhora todos os dias, e portanto, não precisará se preocupar mais com isso. Sim, vamos sim! Ecoou de lábio a lábio entre os jovens. Deus os abençoe, Deus os abençoe a todos! Ela exclamou enquanto enxugava as lágrimas e entrava em sua casa pobre e solitária. Will Winslow foi denunciado ao mestre e sentenciado a estudar durante o recreio por uma semana. O castigo para ele foi difícil, pois ele adorava brincar, muito mais do que se aproximar dos seus livros. Mas quão leve foi esse momento em comparação com a retribuição que eu esperava. Era o segundo dia de seu confinamento, e ele se sentou perto da grande janela aberta, assistindo os meninos no parquinho da escola. De repente, quando o mestre estava absorvido em suas ocupações e teve de sair apressadamente, deixando-o sem vigia, ele pulou no meio dos garotos, regozijando-se por sua conquista. Agora que ele me cachigue de novo, se puder! E correu para trás, erguendo os braços e gritando em desafio, quando sua voz cessou repentinamente. Houve um forte mergulho e um gemido horrível surgiu nos ouvidos de seus companheiros perplexos. Acontece que o poço, do qual falamos antes, estava passando por reparos, e os trabalhadores estavam distantes, naquele momento, coletando seus materiais. Descuidadamente, o poço foi deixado descoberto, e no exato momento de seu triunfo, Will Winslow caiu de costas pela abertura. Um grito de horror irrompeu dos meninos reunidos, que correram para o local, e Charles Mansfield, o mais corajoso de todos, foi o primeiro a agarrar a corda do poço, amarrá-la na cintura, e descer para o resgate. O poço era profundo, felizmente, no entanto, a água na época estava praticamente esgotada, mas Will ficou imóvel no fundo. Charles o ergueu com cuidado, e com o braço em volta de seu colega, aparentemente sem vida, e o outro na corda, deu sinal e foi lentamente puxado para o topo. O rosto pálido do menino perverso, encheu seus companheiros de horror, e em perfeito silêncio, eles levaram a casa daquela pobre mulher, que ficava ali perto. Ela testemunharam o acidente pela janela, e de muletas apressou-se a encontrá-los. E agora, Will Winslow estava no humilde lar, e no humilde leito, daquela a quem ele atacara com crueldade e desprezo. Fielmente, ela obedecia ao mandamento daquele que disse, Fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam, e vos perseguem. Silenciosamente, suas orações pelo sofredor subiram a Deus. Seus pequenos frascos de cânfora, e outros restauradores, fornecidos por vizinhos caridosos, foram esvaziados para seu alívio. Ela tirou de sua escassa dispensa ataduras para a cabeça dele, que estava chocantemente mutilada e sangrando. E ela mesma, esquecida de todos os seus sofrimentos, exceto os dele, sentou-se e banhou-lhe ternamente as mãos e a testa, enquanto alguns dos meninos corriam para o cirurgião, e outros para o mestre. O ferimento na cabeça parecia ser o único que eles sofreram, e depois que o cirurgião fez seu trabalho, o pobre menino foi levado para casa em uma maca, ainda inconsciente, e cercado por seus companheiros, mudos de emoção. Aquele dia estava destinado a impressionar a escola, o seu mestre, e a todos os que ouviram sobre a terrível catástrofe. Algumas horas depois, um grupo de meninos se reuniu no parquinho da escola, e a conversa deles foi em sussurros. O horror pairava sobre cada rosto. Todos estavam pálidos e aterrorizados. Charles Mansfield se aproximou e perguntou, Como está o pobre Will agora? Vocês o viram? Oh, Charlie! Vários exclamaram ao mesmo tempo, enquanto se reuniram ao redor dele. Oh, você não sabe? Você não ouviu? Ele abriu os olhos e falou, mas eles acham que ele está com as costas quebradas. Charles apertou as mãos, levantou-as no ar, não pronunciou uma palavra, mas caiu em prantos. Por alguns minutos, ele chorou em silêncio, e ainda pálido e triste, mas com uma voz forte, disse aos companheiros, Meninos, será que algum dia esqueceremos a lição deste dia? E pobre Will, as palavras seriam muito fracas para retratar sua agonia de corpo e mente, enquanto ele ficou deitado por longos meses em sua cama de sofrimento. Mas quando ele se levantou, com o corpo fraco e distorcido, além de uma cicatriz na testa, ele também mudou de coração, esmagado em espírito, tornando-se humilde e contrito. O arrependimento fez o seu trabalho perfeito, e quando ele se restabeleceu, e seus colegas de escola foram parabenizá-lo por sua recuperação, ele passou os braços pelos pescoços de cada um e começou a chorar, mas não conseguiu falar, exceto para sussurrar, Perdão, A seu pedido, a pobre mulher tornou-se inquilina, sem aluguel, de uma casinha pertencente a seu pai. Assim que conseguiu, ele escreveu humildemente pedindo perdão, e em troca, ela lhe deu sua bênção. A partir dessa época, metade de sua ampla mesada trimestral foi concedida a ela. Ele passou a visitá-la em sua solidão, e finalmente, fez as pazes com Deus, e declarou seu castigo como justo, doravante, corcunda e aleijado. Jovens leitores, deixem a história de Will Winslow impressionar seus corações, reverenciem os idosos, sejam eles pobres ou ricos, e sintam-se privilegiados em lhes auxiliarem suas fraquezas, como fizeram a você na fraqueza e desamparo da infância. É a única recompensa que os jovens podem dar à solididade mais avançada, e Deus abençoará o jovem coração que reverencia a cabeça grisalha. budgetений 00 00 00 00 00